Fala povo bonito do meu Brasil varonil, como cês tão? Alisson Lira começando mais um vídeo por aqui. Hoje vamos mergulhar no universo de One Piece e explorar a história e os segredos por trás da criação do Exército Revolucionário de Monkey the Dragon. Então, preparem-se para uma jornada cheia de aventuras e mistérios. O Exército Revolucionário é uma das forças mais misteriosas e poderosas no mundo de One Piece. Fundado por Monkey the Dragon, o pai de Luffy, o objetivo principal desse exército é derrubar o governo mundial e libertar as nações oprimidas. Monkey the Dragon, também conhecido como o homem mais procurado do mundo, é o líder enigmático do Exército Revolucionário. Até hoje sabemos pouca coisa sobre ele, mas algo que surpreendeu todos os fãs de One Piece foi saber que ele é filho de Monkey the Garp e pai de Monkey the Luffy. Pouco se sabe sobre seu passado, mas Dragon é conhecido por sua determinação em lutar contra a injustiça e a tirania imposta pela marinha. Tudo começou na ilha de Goa, onde um jovem Dragon testemunhou a crueldade do governo mundial e jurou mudar o mundo. Após se tornar um marinheiro, Dragon se chocou com a corrupção e a injustiça que imperavam na organização. Ele então abandonou a marinha e fundou o Exército Revolucionário. Então, com o objetivo de derrubar a marinha, ele decidiu reunir pessoas de diferentes partes do mundo que compartilhavam sua visão de justiça e liberdade. Entre os primeiros a se juntar a ele estavam figuras como Empório Ivankov e Bartolomeu Kuma. O Exército Revolucionário é composto por várias divisões e membros notáveis. Sabo, o irmão adotivo de Luffy, é o segundo no comando, atuando como chefe de Estado Maior, e assim como Dragon, tem grande influência, tanto dentro do Exército Revolucionário como no mundo todo. Outros membros importantíssimos para o Exército Revolucionário são Kuala, uma ex-escrava libertada pelos revolucionários, e Empório Ivankov, que lidera o grande grupo de Okamas. O Exército Revolucionário tem se envolvido em diversos conflitos contra o governo mundial e seus aliados. As ações do Exército Revolucionário têm impacto significativo no mundo de One Piece, influenciando a política, a sociedade e as relações de poder em diversas maneiras. O Exército Revolucionário se dedica a libertar nações oprimidas que sofrem sob regimes tirânicos ou sob a corrupção de governos aliados ao governo mundial. Eles ajudam a derrubar líderes opressivos e trazem esperança e liberdade para o povo dessas nações. Uma de suas maiores conquistas foi a libertação do Reino de Lulúzia, que estava sob o controle tirânico de um rei corrupto. Eles também desempenharam um papel crucial durante a Guerra de Marineford, resgatando Luffy e seus aliados. A presença do Exército Revolucionário inspira esperança entre aqueles que são oprimidos e sofrem injustiças. Eles se tornam um símbolo de resistência e liberdade, motivando outras pessoas e grupos a se levantarem contra a tirania. O Exército Revolucionário continuamente expande suas fileiras, recrutando pessoas de todas as partes do mundo que compartilham sua visão. Eles também formam alianças estratégicas com outros grupos que têm interesses semelhantes, fortalecendo sua posição e aumentando seu poderio militar. Com o Dragon liderando a causa, o movimento revolucionário continua a crescer, ameaçando cada vez mais o poder do governo mundial. Ao desafiar e derrubar regimes corruptos, o Exército Revolucionário causa desestabilização significativa nas regiões controladas pelo governo mundial. Isso cria uma atmosfera de incerteza e mudança, onde o status dos opressores pode mudar a qualquer momento. A existência do Exército Revolucionário é uma ameaça constante ao governo mundial, forçando-o a desviar recursos para lidar com a insurgência e a manter controle das nações sob seu domínio. Isso, por sua vez, pode enfraquecer o governo mundial em outras frentes. As ações do Exército Revolucionário influenciam as relações internacionais dentro do mundo de One Piece. Nações que simpatizam com a causa revolucionária podem ser inspiradas a se rebelar contra o governo mundial, por outro lado, nações que se beneficiam do poder e status devem redobrar seus esforços para apoiar o governo mundial. O Exército Revolucionário promove ideais de liberdade, igualdade e justiça, desafiando a opressão e a corrupção. Eles servem como um contraste ideológico ao governo mundial, adicionando profundidade e complexidade ao enredo de One Piece. Em resumo, o Exército Revolucionário desempenha um papel crucial em moldar o mundo de One Piece, introduzindo conflitos e tensões que são centrais para a narrativa e para o desenvolvimento dos personagens. E aí? Gostaram de conhecer mais sobre a criação do Exército Revolucionário de Monkey the Dragon? Se você é fã de One Piece e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!